Hora da história e a história de hoje é A Minha Mamãe Também é o Meu Papai, de Joyce e Leandra. Era uma vez a Zoe, uma menina alegre e curiosa que adorava brincar e explorar o mundo ao seu redor. Ela vivia com sua mamãe, que também era seu papai. Desempenhando um papel especial em sua vida. Na escola, os amiguinhos costumavam falar sobre o dia dos pais e como seus pais eram heróis. Zoe sentia um pouco de curiosidade, mas nunca se sentiu triste por ter apenas uma mãe. Pois ela sabia que sua mamãe era uma verdadeira heroína em sua vida. Um dia, antes do dia dos pais, a professora propôs uma atividade para a turma fazer cartões e homenagens para seus pais. Zoe não queria ficar de fora. Então, ela decidiu fazer algo especial para sua mamãe, sua mamãe papai. Num dia seguinte, quando todos os amiguinhos mostravam seus cartões e presentes para seus pais, Zoe levantou a mão e disse, professora, eu quero falar sobre o meu papai especial. Todos ficaram curiosos, pois sabiam que Zoe não tinha um papai presente, mas logo ela começou a falar. Ela é a minha mamãe, mas também é meu papai, porque faz tudo por mim. Ela me ajuda com os deveres de casa, me ensina a andar de bicicleta e me dar beijos de boa noite. Ela é a melhor mamãe papai que alguém poderia ter. Os olhares de admiração surgiram entre os coleguinhas e a professora sorriu orgulhosa das palavras da Zoe. Ela sabia que aquela história era especial e ensinava a importância do amor, da dedicação e do respeito. No dia dos pais, Zoe entregou o cartão que havia feito com muito carinho para sua mamãe. Nele estava escrito. Para a melhor mamãe papai do mundo, obrigada por ser meu herói e minha heroína. Te amo muito. Sua mamãe ficou emocionada ao receber o cartão e abraçou Zoe com todo o amor do mundo. Naquele momento, a pequena Zoe percebeu o quanto era grata a sua mamãe por desempenhar tão bem o papel de pai. Em sua vida. Desde então, Zoe e sua mamãe papai continuaram a viver uma vida cheia de aventuras e amor. Juntas, elas provaram que a família é feita de amor e cuidado, independentemente de quantos papais ou mamães haja. E assim, a história da Zoe e sua mamãe e papai se espalhou pela escola, inspirando outras crianças a valorizarem a importância do amor e da gratidão em suas famílias. Feliz dia dos mamães e papais para todos. Mais uma história que chegou ao fim.